Olá, estamos chegando com um programa que leva para você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com André Kubota, que é CFO da Hidrovias do Brasil, uma empresa de soluções logísticas integradas com foco no aproveitamento do transporte hidroviário em toda a América do Sul. As hidrovias e caminhos pré-determinados para tráfego aquático são bastante usadas em países desenvolvidos para transporte de grandes volumes a longas instâncias, já que é um meio de transporte também mais barato do que as rodovias e ferrovias. Apesar das grandes bacias hidrográficas que temos aqui no Brasil, as hidrovias não são muito utilizadas. O país optou por transportes rodoviários construindo grandes rodovias paralelas a locais navegáveis que diminuíram o custo do transporte. Em 1980, foram elaborados projetos para desenvolvimento da navegação fluvial no Brasil, mas somente 10 anos depois é que começaram a trabalhar nesses projetos. Atualmente, são mais de 4 mil quilômetros e costas navegáveis em milhares de quilômetros de rios, com os trechos mais importantes localizados no sul e no sudeste do país, por onde atuam também companhias como a Hidrovias do Brasil. Nós vamos conhecer bem melhor a partir de agora. A Hidrovias do Brasil surgiu a partir de uma startup em 2010, com um projeto para integrar a logística da América Latina e, em pouco tempo, conquistou contratos de longo prazo com grandes players do mercado. A empresa trabalha para oferecer soluções integradas sob medida e servir de principal ligação entre os produtores e importantes mercados globais. A Hidrovias do Brasil investiu mais de 1 bilhão de dólares em desenvolvimento e opera hoje em duas principais regiões. No corredor sul, começou em 2014 e usa os maiores e mais modernos comboios para transportar grãos, fertilizantes e celulose pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e minério de ferro entre Brasil e Argentina. A empresa detém 30% do market share do transporte fluvial da hidrovia Paraguai-Paraná. Para implantar um corredor de exportação no norte do país, a empresa construiu dois terminais portuários novos e comprou embarcações que transportam todos os anos 9 milhões de toneladas de grãos e fertilizantes pelos rios Tapajós e Amazonas. Uma operação que contribui para deixar o mercado de commodities brasileiro mais forte e mais competitivo. Isso sem falar que o modal é o que tem a menor emissão de carbono por tonelada transportada. Em 2017, a Hidrovias do Brasil deu início à operação de cabotagem para um transporte de bauxita. Em 2020, arrendou um terminal portuário em Santos e fechou contrato para transportar sal no Rio Grande do Norte. Em 10 anos, a empresa se consolidou como uma das melhores operadoras logísticas da América do Sul e gera cerca de 900 empregos. E antes da gente bater um papo com o André Kubota, que é a CFO da Hidrovias do Brasil, também quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro de todos os dias aqui no BBC Business, você já bem conhece. E aí, Alex, temporada de balanços também pegando em balo por aqui, né? Bom dia, Débora. Boa tarde, Débora. Falando aqui um pouquinho sobre a temporada de balanços, que realmente agora embalou de vez diversos resultados. Inclusive, a gente vai abordar alguns resultados ainda hoje. Mas falar de Hidrovias do Brasil é um case também de um IPO, como pode dizer, recente, relativamente recente. E também trazendo mais opcionalidades para o investidor, para quem quer investir em relação à logística. A gente tem empresas aqui referente a modal rodoviário, mas Hidrovia, como você disse, modal hidroviário, realmente é totalmente inovador e traz ali uma vertente de crescimento muito forte. Então, a gente vai falar um pouquinho agora com o CFO da Hidrovias do Brasil, justamente para entender um pouquinho mais sobre os planos da companhia e também, claro, quais são as próximas perspectivas do case, né, Débora? É exatamente isso, Alex. E como você falou, a gente vai falar dos resultados dessa temporada de balanços aqui hoje, trazendo os números de Vamos, Tim e Vivo. Além disso, algumas perspectivas de análise aí na comparação anual, né? Mas para poder a gente entender melhor os números da Hidrovias do Brasil, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo agora com o André Kubota, que é CFO da companhia. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, o André que já está aqui comigo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, André. Obrigado. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Alex. A todos os telespectadores aí, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui de estar conversando com vocês, batendo um papo e discutindo um pouco aqui das perspectivas e da história da Hidrovias do Brasil. Então vamos lá, né? Claro, vocês têm diversos clientes importantes, né, em várias áreas de produção e extração na América Latina, né? Então para poder a gente começar esse nosso papo hoje, explica justamente para a gente como que funciona o modelo de negócio da companhia. Qual que é o objetivo da Hidrovias do Brasil? Legal. Obrigado. O modelo de negócio, ele é bastante simples, tá? Então a gente, quando a gente começou a empresa, e a gente é uma empresa relativamente jovem, né, a gente foi fundado lá em 2010, a gente tinha uma visão muito clara que existia, e ainda existe, né, um gap muito grande de infraestrutura e de infraestrutura logística, esse gap ainda é muito maior, né? E quando a gente analisou esse potencial, esse gap de infraestrutura, a gente viu que tinha muito crescimento que poderia ser abordado pela nossa empresa. E aí, além disso, a gente casou com um modal que a gente entende que ele tem o melhor custo, né, em termos de custo por tonelada para transportar carga, né? Então a gente viu um mercado com potencial enorme de crescimento com um modal logístico que ele é o mais eficiente, mais barato, não só em termos de custo, mas com consumo de combustível e emissão de carbono, né? Ele é muito eficiente e muito ambientalmente amigável, né? Então foi dessa forma que a gente surgiu, e a partir daí a gente identificou, né, onde a gente tinha um potencial de carga importante e aí a gente começou a atuar muito forte nesse mercado. E aí falando um pouquinho de clientes, a gente atua muito forte no mercado de minério de ferro, a gente tem clientes como a Vale, por exemplo, a gente atua no mercado de grãos, né, e a gente sabe que o mercado sul do Brasil é muito forte, né, nesse mercado. A gente tem grandes clientes também nesse mercado, um deles é a Kof, uma empresa chinesa muito grande, assim como clientes de bauxita, de fertilizantes e diversos outros segmentos também, tá? E como que o setor que vocês atuam, André, foi afetado durante essa pandemia, né? Como que está o panorama setorial de vocês para esse segundo semestre? Não, legal. A gente também, falando um pouco de estratégia, né, a gente focou muito em mercados que a gente entendia que a nossa região, o Brasil e a América do Sul fossem muito competitivos, independente de volatilidade, de crescimento regional próprio, né, dos países que a gente atua, né? Então a gente está no mercado de agronegócio, a gente está no mercado de minério, bauxita, minério de ferro, fertilizante, celulose, então a gente escolheu estrategicamente atuar em mercados que são competitivos e são competitivos globalmente, independente do que a gente olhe em termos de volatilidade local, porque a gente naturalmente é um produtor de muito baixo custo, né? E quando ocorre qualquer, vamos dizer assim, qualquer crise, normalmente o que se acontece, o ajuste na oferta de produtos é feito nos produtores de maiores custos, né? E aí a gente, com a nossa logística, a gente deixa ainda nossos clientes ainda mais competitivos e o que a gente viu na pandemia, basicamente em termos das cargas que a gente transporta, a gente foi muito pouco afetado, tá? E muito pelo contrário, quando a gente olha os números do ano passado, os crescimentos foram muito fortes, tá? Em todas as frentes que a gente tem de operação, seja em grão, seja em minério, seja em fertilizantes, seja em celulose, a gente teve bons crescimentos, esse foi um mercado que, de novo, ele foi afetado, mas por ser uma região muito competitiva, a gente continua sendo um dos provedores dessas matérias-primas e do nosso serviço de transporte, né? A gente, de novo, a gente é focado no serviço logístico, tá? Olhando para esse ano, acho que a dinâmica continua bastante parecida, né? Acho que com viés até melhor do que ano passado, a gente já vê aí economias já recuperando em relação ao ano passado, a gente começa a falar já num nível global de vacinação com percentual já bastante avançado, as economias reabrindo, né? E isso, obviamente, favorece também, né? O consumo dos produtos que a gente transporta de novo, mesmo eles sendo menos afetados, um ambiente positivo também, ele ajuda bastante, tá? E qual que é a importância de se fazer contratos, por exemplo, de longo prazo para a resiliência aí do business da Hidrovia do Brasil? Não, legal. Ótimo ponto que você tocou, porque acho que eu esqueci de mencionar também na nossa estratégia, qual que é o nosso... da onde que surgiu a tese, né? Na tese, basicamente, a gente identifica, né? E potenciais de carga, a gente entende que qualquer coisa que a gente tire do caminhão em longas distâncias e jogue para a Hidrovia, a gente traz um ganho de competitividade e uma redução de custo logístico muito grande, não só para o nosso cliente, mas para a cadeia logística, né? De transporte dessas cargas, tá? Então, e obviamente a gente sabe também que no continente sempre foi favorecido, como vocês comentaram aí, o modal rodoviário, né? Então, isso na nossa cabeça não fazia muito sentido, né? Um país de dimensões continentais fazendo trechos ali acima de 500, 1.200, 1.300, 1.000 quilômetros via rodoviária, sendo que a gente tem uma das maiores malhas hidroviárias do mundo, tá? E com um percentual na matriz logística que na época, quando a gente começou, era menos de 5%. Então, a partir do momento que a gente identifica que tem um potencial muito grande de ganho na cadeia logística, a gente desenvolve uma solução proprietária com ativos específicos, tailor-made, para o tipo de cliente, para o tipo de carga, para o tipo da rota. E aí, a partir do momento que a gente faz esse investimento, a gente pede também uma contrapartida de contratos de longo prazo. Então, a gente tem contratos ali de, que a gente chama de take or pay, ou de volume garantido, né, de longuíssimo prazo, de 10, 15, 25 anos, com os clientes muito robustos, tá? Então, acho que também, além de trazer uma resiliência para o nosso business, também é uma forma do cliente, né, ele garantir que ele vai ter um supply muito competitivo no longo prazo, né? Você falou sobre fertilizantes, né? E como que está a operação de fertilizantes em Santos, né? Quais são as perspectivas, né? Legal. Para esse plano? Tá, o mercado de fertilizantes, ele, obviamente, ele está inserido dentro do contexto do agronegócio, né? O Brasil ainda, ele produz muito pouco, né, de fertilizantes, então, grande parte do que a gente consome de fertilizantes e que dá suporte ao crescimento do agro, seja de grãos, de algodão, café, cana, enfim, de todos os tipos de produtos diferentes, a gente acaba importando. E, obviamente, que com um crescimento muito forte, a tendência desse produto é continuar crescendo muito, tá? A gente olha com uma perspectiva super positiva, estrutural para o país e cada vez mais o investimento também em fertilizante é importante para ter um aproveitamento da terra, para ter uma produtividade melhor com a mesma quantidade, vamos dizer assim, de área cultivada, né? Então, o potencial de crescimento desse produto é muito grande. E uma das portas de entrada dele e uma das mais importantes é o Terminal de Santos, né? É o maior hub portuário da América Latina, é a porta de entrada, ele abastece grande parte aqui do sudeste, né? E também até do centro-oeste, né? Então, a gente ali se posicionou, né? Num terminal, num arrendamento em Santos, exatamente com o intuito de fazer investimentos, tá? Modernizar, trazer uma capacidade maior, uma maior eficiência para aumentar e fazer frente aí com uma capacidade maior para esse crescimento que deve vir aí nas próximas décadas desse produto. Lá também a gente recebe alguns outros produtos como o sal, tá? Então, acho que é um porto ali que além de fertilizantes também faz outros produtos e com potencial de crescimento enorme, né? Na nossa visão. Perfeito. Eu quero trazer o Alex André aqui, quase seu xará também, André, que ele tem perguntas aqui para você também para participar aqui do nosso chat. O Alex. O André, tudo bom? Muito boa tarde. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Tudo bem. A Débora falou que eu sou quase seu xará, que meu nome é Alex André. Então, por isso que xará, o meu é sobrenome, você já tem um nome, né, André? Mas tudo bom. O André, em questão de perguntas aqui, né, e do Brasil, a Companhia Nacional de Abastecimento atualizou nesta terça-feira as informações referentes ao monitoramento aí de geadas nas principais regiões produtoras de milho, trigo, café e cana no país. E vamos enfrentar baixas temperaturas acentuadas, né, que colocam em risco muitas produções, né? E como que vocês estão aí com a expectativa de vocês agora para essa safra, né, de grãos aí no norte do Brasil? Como que vocês enxergam, como vocês avaliam esse cenário? Legal. Não, é, isso é um ponto de atenção, tá, muito grande. A gente acompanha isso diariamente, tá, então a gente corrobora com essa visão. Tem um fator de clima que pode impactar na produção do agronegócio esse ano, tá? A nossa operação da hidroguês do Brasil nesse mercado do agronegócio a gente é muito focado em duas principais regiões, tá? Primeiro é o que a gente chama de arco norte do Brasil, então lá na Itapajós, que é o Amazonas, onde a gente faz o transporte, em que a nossa área de influência da onde vem a produção, né, ou que nossos clientes compram a produção e transportam com a gente, é muito focada no Mato Grosso. E a outra região que a gente opera é mais focada até fora do Brasil na produção do Paraguai, que é um dos maiores exportadores também de grãos e vem crescendo bastante, tá? Essas duas regiões, principalmente o Mato Grosso, ele tem um impacto talvez ali de clima um pouco menor, tá, em relação a outras regiões do país. Esse efeito de clima deve se dar muito mais no sul e no sudeste, tá, do país e menos no Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso e até historicamente, se a gente olhar isso numa janela longuíssima aí, a gente vê que o fator climático no Mato Grosso ele é muito menos volátil que outras regiões, o que traz também uma resiliência e uma volatilidade um pouco menor no volume de produção da área de influência do nosso sistema logístico, tá? Não obstante isso, obviamente, quando você tem uma redução em outras regiões, eventualmente, ele, o consumo interno, né, do país, desses grãos, né, apesar da maior parte ser exportada, tem-se um consumo interno, se por algum acaso alguma região que mais ao sul ou no sudeste que seja impactada, pode sim trazer um consumo interno um pouco maior, né, de outras regiões, e isso eventualmente impactar um pouco a exportação. Obviamente, isso tudo, na nossa visão, é uma coisa que eventualmente vai acontecer de tempos em tempos, mas estruturalmente isso não muda a nossa tese, isso não muda a nossa visão estrutural que o Brasil, sim, e o Mato Grosso também, né, onde a gente está exposto, vai ser um dos maiores, uma das regiões e o país, né, que vai suprir a demanda global de grãos pelo menos pelos próximos 10 e 20 anos. Então, concordo com você, a gente pode ter um impacto esse ano aí na produção agrícola, mais focada em outras regiões, mas a gente não vê isso como, de forma nenhuma, impactando estruturalmente a competitividade do país, né, que eu acho que esse que é o ponto importante e a tese que a gente enxerga. Muito bom, André. Agora, uma pergunta referente à produção de ferro, né, em relação no sul. A gente está vendo alguns números, né, inclusive a gente viu aqui alguns números de empresas listadas, até como CCN Mineração, enfim, a própria Vale também vai divulgar números hoje, referente ao segundo trimestre, Rio Tinto também, uma empresa também externa que é muito grande também, reportou números recordes. Como que você enxerga depois desses números aí que foram divulgados que também, isso pode trazer também uma proxy do que pode, ainda o cenário de commodities, principalmente de minério de ferro, ainda tem espaço ainda para vocês em termos de market share, enfim, em termos de capacidade? Com certeza, sim. Esse é um outro mercado que, parecido com o agronegócio, a gente entende que a gente está numa região que é super competitiva, não só regionalmente, mas como globalmente, né. Então, quando a gente olha o preço de minério aí acima de 200 dólares a tonelada, que é quase que são níveis recordes, né, então, nível bastante elevado, isso, obviamente, incentiva o aumento de produção, né, e ainda mais em regiões que têm o custo de produção baixo, né, porque você, obviamente, é daí que você começa a aumentar a produção, né. E a gente, como transportista, a gente, com certeza, também, a gente é beneficiado, a gente tem uma capacidade que, de navegação de transporte e que, com o aumento da demanda do produto e com o aumento da demanda de transporte desse produto, isso, com certeza, beneficia a gente, né. Mas, de novo, isso, a gente sempre olha as nossas teses de longo prazo, né, isso, esse ano, ano passado, a gente teve um preço muito bom, a produção vem crescendo, como você disse, né, as empresas mineradoras aqui na região estão apresentando números aí de crescimento de produção e isso, obviamente, demanda mais logística e demandando mais logística, isso também beneficia a hidrovias e a nossa operação de minério de ferro. Muito obrigado, André, agora eu vou passar para a Débora para mais perguntas. Débora? E, André, quais outros drivers, né, vocês acreditam aí que podem movimentar, de repente, esse corredor norte? Não, legal, assim, a gente, obviamente, é uma empresa que a gente tinha uma visão 10 anos atrás, mas a visão continua muito parecida, tá, o gap que a gente tem ainda de infraestrutura, o gap que a gente tem de logística ainda é muito grande, então o potencial de crescimento ainda é enorme, a gente ainda tem um uso e uma matriz logística que ainda é muito focado no rodoviário, então a gente ainda continua, vamos dizer assim, surfando nessa onda de crescimento e a gente quer crescimento em várias frentes, inclusive, como você disse, no corredor norte, né, o corredor norte é um que ele vai continuar crescendo, a produção agrícola ainda continua crescendo, ainda mais nessa área de influência que a gente atua, a gente, vocês devem saber também, mas a gente está abrindo um novo corredor logístico lá no corredor norte, a gente atua muito no corredor que a gente chama, além do médio norte, via uma cidade no interior do Pará que chama Mirit Tuba, né, e a gente vai começar um projeto novo que atua na área de influência do oeste do Mato Grosso via Porto Velho e Rio Madeira, então, essa é uma vertente de crescimento lá no arco norte que a gente já está implementando, a gente tem outras frentes ali de crescimento de utilizar os nossos ativos que vão com grãos e voltam, vamos dizer assim, vazios, e a gente retornar com fertilizantes, então, assim como a gente tem a entrada lá em Santos, a gente também vai fomentar que a gente tenha um aumento de fertilizantes pelo corredor norte utilizando os próprios ativos que a gente já tem, tá, então, também é uma frente de crescimento que a gente está focando bastante, e aí, obviamente, a gente tem diversas outras frentes de crescimento, seja clientes adicionais, via corredores adicionais, seja a integração de modais também, tá. Quanto ao corredor sul, já que você falou assim, corredores, outros corredores, quanto ao corredor sul? O corredor sul também a gente vê um potencial ali bastante interessante, tá, então, é um corredor ali, e só para deixar claro para todos que eventualmente não tem tanta familiaridade com a nossa empresa, o que a gente chama de corredor sul é o nosso corredor que fica, inclusive, grande parte fora do Brasil, que é na hidrovia Paraná-Paraguai, tá, que é fora do Brasil, tá, que muita gente confunde com a Tietê-Paraná, e a Tietê-Paraná é uma hidrovia que a gente não atua hoje, tá, até por tema de competição com energia elétrica, e a gente entende que isso é um risco que a gente ainda não está confortável, a gente atua num rio que chama Paraná-Paraguai, e, obviamente, ele toca Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá, e o foco lá nosso é muito no minério de ferro e na produção de grãos, muito vindo do Paraguai, tá, que é um mercado que tem crescido bastante, e esses dois mercados, dada a competitividade, dado o preço das commodities, ele vem crescendo bastante e a gente continua vendo um crescimento potencial grande, e além disso ali, é uma região e uma hidrovia que ela é até um pouco mais desenvolvida em termos de volume e de players do que o que a gente tem aqui no Brasil. Então, além do crescimento do próprio mercado, a gente vê um potencial de crescimento via consolidação, né, via aquisições. Esse ano, a gente fez recentemente, no segundo trimestre, uma aquisição de uma empresa que quase que dobrou a nossa frota ali de ativos, né, a gente usa o que a gente chama de empurradores e barcaças, né, para estar melhor no rio. Então, a gente praticamente dobrou ali a nossa capacidade via crescimento e aquisições. Então, essa é uma vertente de crescimento também que a gente atuou muito forte, tá? Uhum. É, e você está falando então dessas vias aí de crescimento, de aquisições, né, como que estão então, como que estão as sinergias aí geradas a partir disso aí? Como é que vocês estão nesse momento relacionado a isso, falando já de aquisições e MNIs? Não, assim, a gente está muito contente, a gente teve uma grata surpresa ali, a gente adquiriu a empresa num dia, assinou, né, a documentação, no dia seguinte a gente já estava operando com eles e começando a integrar as pessoas, os sistemas, os ativos, né, e acho que a boa notícia é que a gente conseguiu já agregar, né, a empresa de forma muito rápida, a gente consegue, além, obviamente, de sinergias, vamos dizer assim, óbvias de custos, né, de custos fixos, etc., a gente também está conseguindo extrair muito, de forma muito interessante, uma sinergia operacional, né, e a gente consegue ter um mix ali de utilização dos ativos entre a frota da hidrovias e a frota e a empresa adquirida, de forma que a gente coloque os melhores ativos nas melhores rotas, nas melhores cargas, nos melhores clientes, de forma a otimizar a operação também, tá, então, acho que não é segredo também, a gente está passando aí por um regime de chuvas ali, que apesar da gente não ter impacto daquele tema de geração de energia, a gente tem um fator climático que ele está com chuvas um pouco abaixo da média e os níveis dos rios ali na região, principalmente no que a gente chama do Corredor Sul, também abaixo da média histórica e a gente consegue com esses ativos otimizar a nossa operação com os melhores ativos nas rotas mais restritivas, tá. E quanto aos drivers para a parte de navegação costeira, cabotagem? Legal. A navegação costeira, a cabotagem, a gente entrou nesse mercado no final de 2016, via uma aquisição também, então a gente adquiriu uma operação de uma outra empresa logística com uns moldes muito parecidos da hidrovias, tá, que são ativos que a gente chama de específicos, né, tailor-made, feitos propriamente para aquele tipo de carga e para a rota, com cliente de longuíssimo prazo, a gente tem um contrato de 25 anos do Palo Norte, do Grupo Hydro, a maior produtora de alumínio, da cadeia de alumínio, né, do mundo, numa região que a gente é muito competitivo, né, a gente vê que grande parte, vamos dizer assim, do PIB e do país, ele é gerado quase que 70% a 100 km da costa, e para um país continental, isso é muito importante, então a gente praticamente consegue atuar em 70% do PIB dando 100 km da costa, então a cabotagem que é exatamente a navegação e o transporte logístico entre dois portos do mesmo país, ou seja, pode vir de Manaus até o sul, a gente chama de navegação costeira, então uma coisa que eventualmente vem de caminhão da Zona Franca de Manaus para ser consumido em São Paulo, isso ao invés de ser feito de caminhão, pode ser feito via cabotagem, o transporte de bauxita, ao invés de ser feito por um automodal, ele pode ser feito, assim como a gente faz, via cabotagem, via navegação costeira com navios, então o mercado de cabotagem nada mais é, ou é muito semelhante com o que a gente fez na hidrovia, a gente tira a carga de um modal que a gente entende que é menos competitivo para colocar num modal que ele tem um custo mais baixo, que ele traz competitividade para o cliente e que ele é ambientalmente mais amigável, então ainda é muito também under-explorado ou explorado abaixo do potencial aqui na nossa região, e por isso que a gente entende também que tem um potencial de crescimento muito grande e acho que esse é um pouco da nossa visão e da nossa tese e porque a gente entende que a gente continua com o crescimento e com uma tese muito forte estrutural de fechamento de gap de infraestrutura logística. Perfeito, eu vou até depois daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre essa questão de infraestrutura, mas antes, já que a gente falou sobre essa questão de aquisições, eu quero trazer uma pergunta do Daniel Paganin que ele está aqui no nosso chat, ele deixou uma pergunta assim para você. Boa tarde, a Hidrovias do Brasil possui ou estuda alguma possível parceria com a Rumo ou outras empresas do setor ferroviário? Desde já, ele agradece aí então a resposta. Legal, ótima pergunta aí Daniel. A gente entende que o modal ferroviário ele tem uma uma tese parecida, tá, então a gente entende que o país com gap de infraestrutura não é só no modal hidroviário, a gente entende que tem um potencial muito grande também no crescimento do modal ferroviário dado a malha que a gente tem atualmente. Quando você cruza a nossa matriz logística, apesar de ter um percentual maior de ferrovia do que hidrovia, o percentual de caminhão e de rodoviário ainda é muito grande e não faz sentido para um país continental manter essa matriz, o modal rodoviário ele sempre vai existir para os trechos mais curtos vamos dizer assim para o último quilômetro ou para o primeiro quilômetro de produção ou de consumo. Então a gente vê o modal também com potencial de crescimento também talvez não tão grande quanto a hidrovia mas um potencial muito interessante. Então a gente estuda sim em parceria com outros players de logística hoje o nosso terminal de Santos que acho que é um exemplo muito claro disso a gente esse terminal ele sempre foi muito focado no abastecimento de fertilizantes na região próxima a Santos então que é basicamente o mercado do estado de São Paulo e o porto que a gente está modernizando ele tem uma saída a gente recebe o fertilizantes e ele expede via caminhão a gente sim tem conversado com players de ferrovias inclusive a Rumo para eventualmente colocar ali uma saída ferroviária para também expandir a área de influência desse terminal para outras regiões que além de São Paulo que são regiões do centro-oeste outras regiões ali também que são mais competitivas para serem acessadas via ferrovia então acho que tentando responder para o outro Daniel sim a gente vê um mercado com um mercado também com potencial interessante e a gente conversa com players desse modal para eventualmente fazer parceria assim olha aí fica então a informação para o céu ficar atento aí quem sabe aí no futuro né bom e aí a expectativa do último boletim Focus Andra divulgado para o câmbio de 2021 passou de R$ 5,05 para R$ 5,09 né qual que é o impacto dessa variação cambial que a gente tem visto nos últimos tempos para a companhia legal acho que esse é um bom ponto e a gente a hidrovia por ter uma operação que é fora do Brasil e a quando a gente fala do nosso corredor sul por exemplo ele é um corredor que fica fora do Brasil a operação é fora do Brasil e é um corredor que tem receitas e fluxo de caixa em dólar né então além da vamos dizer assim da diversificação de carga da diversificação de região da diversificação de clientes a gente também tem uma diversificação que na nossa visão é muito interessante que é uma diversificação de moedas tá então a gente tem tanto fluxo de caixa vamos dizer assim em reais né e um exemplo disso é o nosso corredor norte que ele é muito baseado em reais como a gente também tem um mix no nosso fluxo de caixa muito interessante na visão de vindo principalmente do corredor sul e de navegação costeira que são dolarizados tá então isso acho que ajuda a diversificar um pouco a nossa geração de caixa contabilmente para fazer obviamente frente a esses fluxos de caixa que a gente tem em dólar a gente também tem dívida em dólar então acho que talvez o que você se refere de efeitos contábeis e aí é uma coisa bastante específica mas dívida e itens de balanço eles são marcados a mercado ou seja ele é marcado pela cotação e o fluxo de caixa gerado em dólar ele é feito ao longo da vida dos contratos da nossa operação então nosso contrato da Vale por exemplo que tem 25 anos a gente gera fluxo de caixa em dólar pelos próximos 20, 25 anos e a nossa dívida tem um efeito contábil de marcar o nosso balanço todo o trimestre pelo dólar de fim de período então obviamente que olhando de 3 anos para cá com a desvalorização do câmbio isso tem um impacto contábil não caixa imediato e o nosso fluxo de caixa que é exatamente casado vamos dizer assim com a nossa dívida ele vem ao longo do tempo e isso obviamente tende a anular qualquer efeito de curto prazo tá e como que vocês enxergam André a atual estrutura de capital da empresa qual que é o nível confortável de alavancagem hoje não legal obviamente a gente é uma empresa que como eu comentei no início a gente é uma empresa bastante recente então jovem a gente foi fundado em 2010 e a gente foi uma startup a gente saiu de receita zero de volume zero então a gente foi crescendo ao longo do tempo e tem crescido bastante então obviamente a partir do momento que quando você fala de alavancagem fala de índices de alavancagem uma empresa que tá em crescimento naturalmente ela parte do nível de alavancagem mais alto e com o crescimento da empresa isso naturalmente vai reduzindo isso foi o que a gente fez então quando a gente compara e olhando o principal índice que eu acho que é de alavancagem que é de dívida sobre EBITDA que é dívida sobre geração de caixa a gente partiu de 5 anos atrás de 20 15 10 foi reduzindo hoje a gente tá perto ali de 4,5 5 e com o próprio crescimento da empresa com a geração de caixa que a gente tem que é muito robusta esse índice continua reduzindo ao longo do tempo a gente entende que olhando numa janela de curto médio prazo níveis mais perto de 3 3,5 seriam níveis que a gente entende que seriam mais condizentes com o estágio que a empresa vai ter com o próprio crescimento dela agora falando um pouco em social ambiental e governança quais são as iniciativas ESG que a companhia tem tomado a gente a gente assim acho que desde o início a gente sempre foi uma tese muito ligada né a sigla ESG né a gente acho que desde o zero a gente sempre teve um cuidado muito grande com o ambiental né muito focado em sustentabilidade social e governança né então acho que muita gente liga ESG apenas a ambiental mas a gente atua em todos os pilares da sigla tá então desde o início da tese a gente é uma empresa com governança muito forte a gente sempre foi CVM desde o início apesar de não ser necessário então antes do IPO a gente já tinha todas uma governança muito sólida a gente atua via Instituto Hidrovias muito forte em educação em ajuda às comunidades onde a gente atua e o modal por si só ele também ele é muito forte na questão ambiental e isso é desde o zero mas não obstante a isso a gente continua trabalhando pra tentar tá sempre no limite e na frente desse assunto que a gente entende que é muito importante então ano passado a gente a gente tinha uma diretoria de sustentabilidade que era junto com uma outra diretoria a gente fez questão de criar uma diretoria dedicada a esse tema então isso já tá acontecendo a gente já tinha e a gente decidiu separá-la numa uma diretoria específica e dedicada a gente tem esse pilar bastante sólido a gente tem uma frente também a gente entende que a gente já é o modal mais eficiente do ponto de vista ambiental mas a gente também foi além a gente tá criando o primeiro empurrador né elétrico do mundo então isso é uma frente que além de ter um custo muito competitivo né pra operação a gente entende também que tem um viés muito forte aí também em tema de emissão de carbono então acho que esses são os exemplos e algumas coisas que a gente tem feito aí e trabalhado e atuado de forma bastante forte aí nesse tema agora pensando um pouco pra frente né porque às vezes a gente fica olhando só pra resultados é ficar olhando né pra um retrovisor pra o que já passou e eu acho que nada melhor do que você pra poder passar essa visão de onde vocês estão vendo a companhia chegar né pensando no longo prazo como que vocês enxergam a hidrovias do Brasil pelo menos durante os próximos cinco anos não assim muito bacana a gente é uma empresa que tá longe de ser uma empresa madura a gente continua com a visão muito clara que os gaps ainda são muito grandes a gente inclusive tem um guidance de cinco anos tá então muito confortável de falar e são números que são públicos tá lá no nosso site de relações com investidores a gente tem previsão de quase que dobrar volume tá e mais do que dobrar ou ebidar né a nossa indicador de geração de caixa seja via crescimento de volumes seja com a entrada de novos projetos né que a gente tá implementando e Santos que a gente comentou brevemente é um projeto que tá entrando né a gente tá fazendo os investimentos pra começar o ano que vem a gente tem projetos como o comitê de Porto Velho de fertilizantes fora o crescimento nos próprios business atuais que já estão em operação tá então acho que a gente tem aí basicamente três pilares muito sólidos de crescimento primeiro o mercado que a gente tá que por si só já tem um crescimento muito pujante a gente tem crescimento via desenvolvimento de novos projetos e a entrada de projetos que estão sendo implementados e a gente tem uma área muito forte aí de desenvolvimento de novos projetos e o viés né de crescimento também via consolidação e via aquisições tá então te diria que talvez esses três pilares o mercado que a gente já tá os projetos que a gente tá implementando e novos projetos de consolidação de mercado bom eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente André claro pedi antes de tudo que você já deixa aqui suas considerações finais para os telespectadores investidores que estão aqui assistindo acompanhando a gente para inspirá-los aí né investir cada vez mais em Droveso Brasil conte sempre com esse espaço aqui também o BMC Business tá aqui para poder conseguir estreitar esse laço aí das companhias né com os investidores então espero vocês aqui mais vezes e já muito obrigada por ter comparecido aqui hoje ter falado aí explicado um pouco para a gente um pouco mais sobre o que sobre a companhia né sobre os próximos passos obrigado André não obrigado vocês pelo espaço a gente entende cada vez mais que esse mercado e plataformas como vocês aqui são muito importantes e tá cada vez mais ajudando a disseminar né esse mercado eu acho que para a gente como Droveso Brasil isso ainda é ainda mais importante né porque acho que diferente de empresas que vêm no mercado que são de consumo de varejo que a pessoa tá acostumada né a não sei sair na rua a comprar em determinado lugar a consumir um produto de uma determinada empresa a Droveso Brasil é muito focada no B2B né com grandes clientes e num mercado que é muito diferente né vamos dizer assim do usual então acho que isso ajuda muito a esclarecer as pessoas ajuda muito as pessoas conhecerem a gente a criar um interesse e obviamente a gente via time de relações com investidores continua estar à disposição para qualquer dúvida que qualquer espectador aí tenha surgido durante a nossa conversa e com certeza tô aberto aqui e ansioso para o próximo convite para o próximo bate-papo aí com vocês para a gente continuar falando da empresa tá bom maravilha então até a próxima André muito obrigada até mais obrigado e é isso aí esse foi o André Kubota que é CFO da Hidrovias do Brasil espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia e a gente vai continuar falando aqui um pouquinho mais também sobre o setor além da própria Hidrovias do Brasil que a gente vai conversar um pouquinho com o Tales Lima Freire que é analista de renda variável da Ace Capital que tá aqui já comigo ao vivo seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business Olá Débora tudo bom? Tudo ótimo Tales bom acho que você conseguiu pegar um pedacinho aí do nosso papo com o André e eu queria começar falando com você que assim bom considerando o preço atual de Hidrovias do Brasil você acredita que o papel ainda tá descontado? Qual que é a tua expectativa aí para a companhia? Com certeza olhando o preço da ação da Hidrovias eu poderia te dizer que é uma das mais baratas da minha cobertura e provavelmente também uma das mais baratas da bolsa ação ela tem um desempenho que chama muita atenção ela cai aí mais de 20% desde o IPO e a empresa conseguiu entregar bastante desde então podemos citar desde resultado a aquisição da IPO que eles fizeram na Operação Sul novo projeto de Porto Velho a rolagem e o custo de o custo de dívida dela que também ajudou bastante o perfil do endividamento e o próprio resultado que mostra bastante a resiliência do negócio mesmo com perspectivas não tão favoráveis para a safra desse ano e como o Kubota ele citou a companhia tem guardians tanto de curto como longo prazo e vou basear um pouco nesses números para reforçar a minha visão o quanto a empresa a ação está barata então eles têm uma expectativa de dívida apreciando por volta de entre 800 e 880 milhões de reais e com base nessa expectativa que eu acho bastante factível a empresa estaria negociando com desconto acima de 20% para rumo que é o comparável mais próximo da empresa embora não faça exatamente a mesma coisa apesar da hidrovias ter um potencial de crescimento mais forte a longo prazo bem como uma maior conversão de EBITDA em caixa e olhando a métrica de longo prazo da companhia que é um EBITDA entre 1,350 e 1,5 bi para 2025 você considerar o múltiplo que ela negocia atualmente ou até mesmo o múltiplo de rumo ou seja entre 8 e 10 vezes a EBITDA é uma ação que poderia tranquilamente dobrar nesse espaço de tempo então eu acho a ação extremamente barata é difícil entender o comportamento da ação dado o nível de entrega da companhia e a tese de investimentos que é bastante sólida e eu gosto bastante da ação Bom considerando outros players do setor de infraestrutura acha que o nível de valuation da hidrovias do Brasil é atrativo? Diria que não só comparado com outros players de infraestrutura como outras empresas consideradas defensivas seja Utilites Telecom outras empresas de concessões embora também esses setores mais defensivos estejam sofrendo bastante na bolsa dado a busca dos investidores por teses de maior potencial de crescimento então o que eu posso dizer sim acho que mesmo dentro do setor de segmento mais defensivo a empresa ela tem aí uns valuations um dos preços mais atrativos bom e tem um grande pipeline pela frente de projetos do governo da ordem pelo menos de 300 bilhões de reais de novos investimentos de infraestrutura se eu não estou esquecendo esse valor exato favorecendo o que pode também acabar favorecendo hidrovias o Brasil empresas como hidrovias principalmente acredita que isso também pode viabilizar uma competição saudável talvez no setor diante considerando melhores termos e incentivos governamentais até pouco tempo atrás quando logo após a safra quando a milho e soja estavam sendo direcionados aos portos para exportação a cena mais recorrente que nós vimos no estado do Mato Grosso era de caminhões entalados e sendo rebocados por tratores justamente na rota que levava a safra do meio do Mato Grosso para os portos da hidrovias que é a BR 163 essa rodovia ela foi assaltada ela acabou de ser licitada e vai começar a ter cobrança de pedágio provavelmente daqui a 12 meses então isso aí mostra por exemplo que tem muita oportunidade de investimento em infraestrutura no Brasil muita oportunidade de investimento em infraestrutura principalmente no estado de Mato Grosso a gente pode citar aí alguns projetos que tanto ajuda até de longo prazo da companhia como também pode ser aí uma competição saudável como você colocou então o primeiro projeto foi a BR 163 se por um lado isso aumenta o frete rodoviário até os portos até os terminais da hidrovias do Brasil isso dá uma segurança de manutenção de via então as condições das vias continuarão boas até o vencimento da concessão nos próximos 10 anos e com isso o prazo de deslocamento de Sorriso por exemplo até Merituba continuará mais reduzido então dando mais competitividade a essa rota embora agora com um pedágio entre 15 e 20 reais além desse leilão tem aí a discussão do projeto da Rumo que seria estender a malha dela de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde é uma extensão aproximadamente de 600 quilômetros de via um investimento na ordem de 6 a 7 bilhões de reais e recentemente se não me engano foi na semana passada o governo do estado abriu uma audiência pública para fazer a extensão dessa malha um projeto estadual tem toda a discussão se é legal ou não é porque essa extensão embora esteja dentro do estado do Mato Grosso talvez você precise de uma autorização federal então você tem aí algumas questões jurídicas então esse é um projeto que aumentaria a zona de influência da Rumo no estado do Mato Grosso e consequentemente talvez roubaria um pouco de carga da zona de influência da hidrovias do Brasil que é mais ao norte do estado e também um outro projeto que é extremamente relevante é a ferrovia ferrogrão que ligaria Sorriso até Mirituba que é a localização do terminal da hidrovias do Brasil é um projeto também de longo prazo eu acabei não citando mas o projeto de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde seria concluído provavelmente em 6, 7 anos e a ferrogrão ela também tem um prazo de construção na casa de 10 anos e antes disso precisa de toda aprovação regulatória e também ambiental é um projeto pelo fato de cruzar uma reserva ambiental gera bastante polêmica embora a ferrovia ela deve ser construída na faixa de domínio da BR-163 ou seja com impacto ambiental extremamente reduzido e que levaria bastante desenvolvimento na região e daria bastante competitividade para os agricultores do Mato Grosso para exportação seja de soja milho farelo que são as principais commodities produzidas na região maravilha muito obrigada por essa boa análise aí realmente mostrando pra gente um pouco mais mais detalhes uma visão mais analítica realmente sobre o case detalhes agradeço muito pela tua participação aqui por trazer essa tua opinião essa verdadeira aula aqui pra gente e conto com você aqui mais vezes no business pra poder a gente falar um pouco mais sobre mercado e sobre as companhias muito obrigada eu agradeço Debra obrigado até uma próxima e essa foi a participação do analista de renda variável Thales Lima Freire ajudando a gente aqui a levar pra você informação que gera valor para os seus investimentos e agora a gente vai continuar falando da temporada de balanços desse segundo trimestre de 2021 né Alex hoje começando por Vamos que ficou acima das expectativas de algumas corretoras do mercado com destaque para o lucro líquido de 100 milhões de reais além disso Alex você está trazendo hoje algumas análises para o pessoal com comparativo anual sobre cada um dos papéis que a gente vai falar aqui hoje é isso aí Debra sempre inovando sempre trazendo alguma novidade para todo mundo que está nos assistindo hoje além dos resultados da temporada do segundo trimestre aqui das empresas da Bolsa a gente vai falar um pouco de Vamos Tim e também da Vivo das três companhias e todas as companhias que tiverem cobertura dos analistas ou seja tanto analista by side quanto sell side ou seja as principais casas corretoras bancos do Brasil a gente vai comentar aqui de acordo com o consenso da Bloomberg então seja tanto números financeiros e também como preço alvo a gente vai colocar aqui na tela e também claro fazer um exercício aqui entre a gente então já pega seu papel caneta que a gente vai comparar os principais números do consenso e também os números reportados para a gente fazer aí uma pequena análise ao vivo com todo mundo que está assistindo a gente aqui tá bom? Então vamos lá vamos começar aqui a nossa apresentação a gente tem aqui alguns números da Vamos números que vieram muito fortes o que a gente tem aqui do grupo Vamos consolidado então vamos colocar aqui na tela me coloca aqui depois a gente fecha a tela para todo mundo ver acho que não dá para ler aqui mas depois que fechar fica mais fácil o que a gente tem aqui a companhia tem uma sólida posição de caixa qual que é a posição de caixa da companhia? 342,1 milhões de reais suficiente para a companhia cobrir as dívidas de curto prazo em termos aqui de 4,3 vezes tá? A companhia também no dia 8 de julho de 2021 liquidou uma operação de debênture no mercado local pelo valor de mais de 1 bilhão de reais com prazo de 10 anos também a companhia fez uma assinatura de crédito de stand-by de primeira linha no valor de 480 milhões para emitir em até 3 anos com prazo a partir de uma emissão de 48 meses então são os principais pontos também a companhia teve uma elevação de rating pela SAP da nota de crédito para BRAA+, na escala nacional Brasil e também em termos de retorno ao acionista tanto como o ROIC quanto como o ROIC o ROIC da companhia retorno sobre capital investido a companhia conseguiu avançar um pouco mais de 12% versus 11,3% no primeiro trimestre de 2021 e o ROIC anualizado quase 15% o ROIC a companhia chegou ali em 26,3% e anualizado de 27% ou seja a companhia também gerando muito valor para o acionista relação de concessionárias de caminhões e máquinas agrícolas com excelente desempenho agora lembrando que não tem só a vamos de máquinas agrícolas em relação a aluguel de máquinas agora a gente tem a Armac a nova companhia que foi listada na bolsa agora então a gente tem novos concorrentes listados mas falando sobre a vamos apresentou uma receita líquida na parte de concessionárias de 2,9 vezes e também de mais de 2,9 vezes e também o EBIT de mais de 7 vezes em relação ao segundo trimestre porque pessoal esses números ou seja tanto de receita líquida quanto EBIT porque esses números vieram muito fortes primeiro que a companhia tem um market share muito grande muito reconhecida a gente vê o agro também crescendo de forma muito relevante mas ao mesmo tempo o ano passado tanto para vamos quanto o grupo Simpar como um todo e o mercado em si os números vieram muito fracos inclusive a gente está falando de segundo trimestre do ano passado ou seja o pior momento na bolsa durante a pandemia então esses números essas vezes são muito grandes e às vezes o investidor ele consegue ali enxergar um número que às vezes a base comparativa não é muito boa então acho que vale a pena a gente olhar tanto o consenso que a gente vai trazer aqui o consenso dos analistas e também claro os números de 2019 ou seja o número anterior da pandemia mas falando da questão de aquisições as companhias a própria companhia anunciou diversas aquisições uma agenda de M&A muito forte e já foram anunciadas aquisições de concessionárias de máquinas agrícolas da Valtra e também da Fennet que concluíram aí no segundo trimestre também a empresa BMB que é um centro de customização de caminhões e ônibus de Volkswagen e também contratos de locação da BYD que são 436 empilhadeiras elétricas já vinculadas a 39 contratos de locação de longo prazo então são esses principais pontos aqui de highlights o que a gente tem aqui agora para falar um pouquinho dos gráficos então vamos colocar aqui na tela para a gente falar um pouco dos gráficos depois a gente fecha a tela aqui para todo mundo conseguir ler direitinho o que a gente tem aqui receita líquida cresceu mais de duas vezes chegando a 665 milhões de reais a gente tem o EBIT também cresceu mais de duas vezes para 174,5 milhões de reais também a gente tem o EBIT anota esse número aqui pessoal 253,8 milhões de reais anota esse número aqui 253,8 milhões de reais que a gente vai falar um pouquinho da geração de caixa operacional cresceu 66,2% já o lucro pessoal anota aí 100 milhões de lucro líquido cresceu duas vezes e meia referente ao segundo trimestre de 2020 então fecha a tela aqui para quem não acompanhou aqui para a gente ver um pouquinho desses números de uma forma mais clara então anota aí os números tira um print pega um papel caneta anota principalmente EBITDA receita e lucro líquido esses três principais números que a gente vai falar um pouquinho mais para frente para a gente analisar ao vivo esses números além do resultado da companhia então passando para o próximo slide que a gente tem para comentar a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos o CAPEX ou seja para a companhia crescer ela precisa investir e para isso a companhia investiu desde o ano de 2020 mais de três vezes o seu CAPEX que valor que é esse Alex? um pouco mais de 3.8 bilhões de reais e ao mesmo tempo um backlog também que ultrapassa o crescimento de 2.2 vezes de mais de 7 milhões de reais e também frota alugada cresceu 33,4% um pouco mais de 18.395 veículos e máquinas também juntos ou seja são mais de 3 mil máquinas em mais de 15 mil veículos e também a companhia crescendo o backlog de caminhões para um pouco mais de 15 mil e também de máquinas crescendo 14,8% no total então esses são os principais números e também a gente tem receita líquida na parte de locação cresceu 32,2% um pouco mais de 253 milhões de reais o EBIT também ultrapassou 58,7% um pouco mais de 124,9 milhões de reais também a gente tem receita líquida com serviços e sem serviços de manutenção também crescendo de uma forma muito forte ou seja esse número aqui de segundo trimestre de 2020 para segundo trimestre de 2021 um crescimento de 412% ou seja um crescimento muito muito forte e também a gente tem aqui desculpa pessoal 41,2% porque o número estava bem pequeno aqui EBITDA 40,5% de crescimento 143 milhões para 200 milhões de reais está falando aqui de receita de locação tá pessoal ou seja a gente falou de receita da parte de concessionária agora a gente falou de locação isso gera o número consolidado que eu falei lá no comecinho para todo mundo o que tem de vendas de ativos a companhia também observando isso ao longo de todo o Brasil o que a gente tem aqui para falar a gente tem um mapa de lojas ao longo do Brasil a gente tem aqui a VAMO Seminocos tanto ativos vendidos a gente está falando um pouco mais de 417 no total e também a companhia na parte de estoque também aumentando na parte de caminhões de uma forma muito relevante receita líquida também nessa parte ultrapassando aqui um pouco mais de 28 milhões de reais com uma margem bruta de 34% e também primeiro semestre de 2020 comparando com o primeiro semestre de 2021 a companhia conseguiu aumentar a margem bruta mas ao mesmo tempo diminuiu a receita líquida para um pouco mais de 70,8 milhões de reais então são os principais pontos aqui a gente tem aqui para falar agora de receita líquida na parte de redes concessionárias ou seja, a companhia aumentou ali receita líquida em 2,9 vezes o EBIT também 7,3 vezes e uma geração de caixa operacional EBIT 5,4 vezes um pouco mais de 52,9 milhões de reais e aqui também a gente vai falar um pouco sobre o endividamento da companhia ou seja o que a companhia tem ali de um caixa ou seja, o que ela tem de caixa e também equivalentes de caixa aplicações financeiras um pouco mais de 1,3 bilhões de reais que pode cobrir a sua dívida de curto prazo de uma forma muito, muito saudável porque a gente está falando numa dívida de curto prazo de 79,1 milhões de reais e a companhia tem mais de 1,3 bilhões de reais em caixa e também aplicações financeiras então isso a companhia está relativamente muito tranquila tanto para fazer novas aquisições essa é aquela leitura novas aquisições e ao mesmo tempo caso a companhia queira se endividar ou seja, aumentar a sua alavancagem financeira porque a alavancagem financeira da companhia no segundo trimestre de 2021 estava em duas vezes no primeiro trimestre de 2021 estava em 1,7 vezes e no ano passado segundo T de 2020 estava em 2,4 vezes qual que é o limite quais são os covments são de 3,5 ou seja, a companhia só pode se alavancar em até 3,5 vezes dívida líquida por EBIT então tem que tomar muito cuidado mas a companhia está bem tranquila referente aqui a alavancagem financeira então é isso que a gente vale a pena ressaltar um pouco então a companhia tem uma dívida bruta também no segundo trimestre de 2021 que ultrapassa 2,2 bilhões de reais e também caixa de aplicações financeiras como eu disse também caindo no período mas uma dívida líquida também que teve uma queda de 4,05% chegando agora um pouco mais de 1,9 bilhões de reais então esses são os principais pontos para a gente comentar sobre endividamento da companhia e também estrutura de capital e também rentabilidade ou seja, acho que é um fator muito importante a própria VAMOS como o Grupo Simpar demonstra para o investidor uma alta capacidade de geração de valor então o próprio ROE que também simboliza muito isso a gente está falando de um ROE anualizado de 27% no ano passado ultrapassou 35,9% o ROE o retorno sobre capital investido chegou ali em 14,9% anualizado e o segundo trimestre fechou em 12% bem em linha com os anos anteriores então a companhia conseguindo aí manter a sua previsibilidade de geração de valor então aqui a gente fala um pouquinho sobre ESG a companhia traz ali um conceito de criar oportunidades para o desenvolvimento da frota brasileira contribuindo naturalmente para a redução de gases poluentes e para negócios íntegos seguros e eficientes como a companhia vai conseguir chegar nessa meta ela tem diversas iniciativas inclusive ela tem que neutralizar anualmente as emissões de carbono da VAMOS entre 2019 e 2020 também programa de energia solar coleta seletiva e destinação de resíduos e também lembrando pessoal até eu trouxe um gráfico mais cedo para falar um pouco sobre neutralização de pegada de carbono ou seja carbono zero eu falei um pouquinho mais sobre isso no programa da BMC News também a gente sempre comenta aqui os principais pontos e também oferecer oportunidade de compensação de emissões de carbono aos clientes ou seja tanto crédito de carbono comercialização de crédito de carbono ficando cada vez mais evidente no mercado e também a companhia vem buscando certificações e a exigência de descarte responsável de resíduos em 100% das oficinas prestadoras de serviços e também programa de renovação de frota de caminhoneiros autônomos e também claro a companhia trazendo um relato integrado anual para investidores e sociedade para deixar o seu compromisso público com todo mundo o que a gente tem aqui agora acho que o mais interessante é a nossa lição de casa para quem está ao vivo aqui para quem está assistindo também gravado depois tanto no portal da BMC News a gente vai fazer uma lição de casa tá pessoal então o que a gente tem os números aqui depois a gente vai ampliar essa tela para ficar mais fácil mas se atente nessa coluna aqui essa coluna aqui do meio essa coluna aqui é a expectativa estimativa dos analistas no segundo trimestre de 2021 então a gente tem aqui os três números que eu acabei de falar receita ebítida e também lucro líquido então a gente tem aqui lucro líquido ajustado 127,5 milhões de reais a gente tem um ebítida de uma estimativa de 239,4 milhões de reais e a gente tem uma receita aqui de 593,8 milhões de reais essa é a estimativa então vamos falar um pouquinho aqui o que realmente foi divulgado será que realmente as ações surpreenderam o mercado? acho que não vale a pena a gente olhar o trimestre passado como eu disse o trimestre passado foi um trimestre muito difícil a base comparativa não é fácil então esse esse é o trabalho de um analista esse é o trabalho de um gestor ou seja calcular, fazer números e esse é o consenso do mercado da Bloomberg ou seja onde todos os analistas inputam as informações ali então vamos lá vamos anotar você já anotou aqui receita 593,8 ebítida 239,4 milhões de reais e lucro líquido ajustado de 127 deixa eu ver esse aqui não lucro líquido ajustado 89 tá que lucro antes de imposto 127 lucro líquido ajustado 89,4 tá então vamos lá vamos ver aqui vamos voltar aqui para a gente passar rapidinho quais foram esses números lembrando aqui 253 milhões de reais de ebítida vamos voltar lá no comecinho para a gente já fazer aqui a nossa lição de casa depois a gente passar aqui para o outro para um outro ativo aqui para a gente comentar também então vamos aqui grupo vamos consolidado ebítida 253,8 ou seja acima do consenso do mercado o que a gente tem de receita 665 milhões de reais o que a gente tem de lucro líquido 100 milhões de reais ou seja a gente estava falando de lucro líquido ajustado de 89 milhões esse número aqui de 100 milhões de reais ou seja veio acima da expectativa ebítida acima da expectativa 239 milhões de reais veio 253,8 e receita 665,6 milhões de reais tá então é isso que a gente traz aqui de números justamente para fazer uma análise mais aprofundada dos números também não só da companhia mas também do que o mercado está analisando com o ativo então a gente está falando aqui de uma receita de 665 milhões e a estimativa de 593,8 ou seja acima do consenso o que a gente tem de preço alvo agora dos principais analistas tanto aqui do Brasil como do mundo que cobrem a vamos aqui oficialmente a gente tem aqui o Bradesco BBI está dando 73 reais de preço alvo a gente tem a Now Securities 75 reais de preço alvo a gente tem o BTG 45 reais provavelmente não revisou e também Itaú BBA em 61,5 a gente tem o Deep Morgan 58 reais e Eleven Financial 59 reais ou seja começando de baixo para cima de cima para baixo quanto mais em cima mais atualizado o preço alvo de cada analista de cada instituição financeira então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a TIM né Débora é Alex mas olha só antes eu queria comentar aqui o Rui das Neves disse assim Débora me dá a impressão que o Alex conhece até o balanço da minha empresa putz eu só respondi para ele que era melhor ele não duvidar né porque se duvidar ele vai ver aqui o balanço brincadeira Rui das Neves que bom ter sempre aqui a audiência de todos vocês aliás o Charles Martins aqui está super agradecendo aí pela aula que é professor Alex e pediu para poder quando puder aí comentar sobre Valide também Charles vamos anotar aqui a sua sugestão ficar de olho aqui nos resultados também de Valide para poder depois a gente trazer isso aqui com mais detalhes para você o MPK também aqui gostando bastante agradecendo por a gente trazer aqui empresas diferentes né sempre está de olho por aqui diz que sempre está ligado na Bloomberg do Brasil é exatamente isso esse é o nosso objetivo ele vai para vocês aí informação realmente que gera e falou que faça diferença aí para você que agrega aí nos seus investimentos mas vamos lá falar de operadoras de telefonia né Alex começando pelos resultados da TIM desse segundo trimestre né a companhia trouxe aí números que foram considerados meio mornos para algumas para algumas companhias do mercado outras corretoras já ficaram mais felizes aí com o que eles viram né fazendo com que o papel né tivesse uma variação teve uma baixa depois hoje já estava subindo então vamos lá vamos entender o que foi a TIM do Brasil aí nesse segundo trimestre a TIM Debra alguns analistas acho que na média os analistas revisaram para cima o ativo de acordo com o que eu fiquei lendo algumas notícias né algumas atualizações de price target mas o importante é de novo né olhar os números realmente do que o analista estava olhando a perspectiva da companhia ou seja o analista ele está todo dia ali analisando todo dia revisando os números então acho que vale muito a pena a gente olhar esse número e também claro o comparativo trimestral acho que são cada vez mais ferramentas para o investidor de fazer a sua própria análise e claro tirar a sua conclusão qual ativo é que ele pode investir essa é a nossa missão aqui da Mebem Serios de uma forma imparcial de uma forma independente passar todas as informações de todos os players do mercado para você então vamos começar aqui a apresentação da TIM acho que vale a pena aqui vamos colocar aqui a tela expandida acho que não dá para ler aqui mas depois quando chegar mais para frente a gente abre a tela para todo mundo então vamos lá o que a gente tem aqui a gente teve sólidos resultados no segundo trimestre com firma recuperação da reabertura econômica da companhia então a gente tem aqui receita líquida de serviços nos seis primeiros meses de 2021 crescendo mais de 6% de ano contra ano ou seja demonstrando crescimento EBITDA pessoal de novo vamos anotar o EBITDA quanto foi o EBITDA da TIM também para a gente comparar o EBITDA da TIM cresceu em seis meses seis primeiros meses de 2021 cresceu 5,2% de ano contra ano e são 20 trimestres consecutivos de crescimento de EBITDA positivo da TIM ou seja entregando uma geração de caixa ou seja gerando muito caixa a companhia tem uma parceria EdTech com o grupo Cogna a famosa Cogna plataforma Ampli e também a parte móvel e live novos portfólios lançados em julho e também a companhia fez a maior debênture do Brasil ligado na parte sustentável são mais de 1,6 bilhões de reais isso a companhia vem destacando no mercado também lembrando que outras companhias também vem emitindo dívida até a Oi mesmo emitir uma dívida de forma recente mas é um outro momento aqui a gente pode comentar então vamos lá vamos falar um pouquinho da parte de SD que é muito interessante o SD como chave para uma transformação de longo prazo a gente tem metas de SD na parte social são mais de 100% dos municípios brasileiros coberto pelos 4G da TIM até 2023 ou seja demonstra um compromisso da companhia em trazer internet de qualidade com velocidade para um preço acessível para todos os brasileiros e também a parte ambiental são mais de 80% de aumento na ecoeficiência de tráfego de dados até 2025 também a companhia emitiu uma dívida sustentável como eu disse anteriormente de 1.6 bi gerando impacto positivo para a sociedade reduzindo os custos também de financiamento porque estão ligadas a metas sustentáveis então a gente tem aqui governança novo site de RI para quem não acessou vale a pena ver lá tem uma parte de SD lá eles colocaram um relatório de SD ações ambientais também a companhia fazendo compromissos contínuos com impacto ambiental e também ações sociais em diversas áreas o que a gente tem aqui para comentar agora vamos para a receita ou seja a companhia teve uma contribuição positiva das principais linhas então o que a gente tem aqui a quebra o breakdown da receita líquida de serviços no segundo trimestre do ano passado lembrando de novo um trimestre muito ruim um trimestre chegou ali 3.9 bi mas o que aconteceu nesse trimestre agora de segundo trimestre 2021 a gente está falando aqui principalmente de uma relação gerada pelo cliente uma receita de 262 milhões de reais a gente está falando da parte móvel também crescendo 8,5% e também a gente está vendo aqui em relação de plataformas de clientes também chegando um pouco mais de 29 milhões de reais também na parte outros também crescendo 29 milhões e chegando no total aqui de 4 bi e 266 milhões de reais então o que a gente tem para comentar também a gente vai falar um pouquinho da receita do pós-pago que também demonstrou um crescimento muito forte uma tendência consistente do pós-pago ou seja uma aceleração também do crescimento econômico também a receita do pré-pago também que se recuperou da volta do crescimento positivo e também a receita fixa também contribuindo consistentemente para o crescimento da companhia então a companhia crescendo ali na receita Team Live 21% da receita fixa tá bom então o que a gente tem aqui para comentar vamos passar aqui para o próximo slide aqui vamos ver o que a gente tem para comentar aqui o pessoal só para pedir para o pessoal do estúdio aqui para ligar a nossa tela aqui mas a gente vai comentando aqui vai continuando nessa tela principal a gente tem diferenciação de oferta para encantar clientes ao mesmo tempo que se cria aí novas fontes de receita a gente tem aqui a parte do Deezer Go que traz um consumo de anúncios em listas criadas com base de preferências musicais a companhia também traz um conceito muito conhecido no varejo também que é o conceito de one stop shop ou seja você pluga nessa plataforma e lá dentro você encontra todas as soluções são novos ads no hub de entretenimento no plano do Team Black o HBO Max e também o YouTube Premium então são esses principais pontos aqui para a gente comentar vamos ver o que a gente tem aqui para falar a gente também tem a Team Mais Ampli que é a parceria com o EdTech lembrando é a parceria com a Cogna e bônus de conhecimento também zero rating também acesso gratuito com mais de 400 cursos e também descontos na graduação também à distância então isso que vamos ver só o pessoal arrumar aqui o vídeo aqui para a gente já passar aqui começar aqui deixa eu só só um minutinho aqui pessoal que a gente já começa aqui e já continua só um probleminha técnico rapidinho é isso aí nossa grande equipe aqui de vídeo já solucionou de forma muito rápida então vamos lá o que a gente tem aqui para comentar a gente aqui tem na parte de anúncio um novo projeto e sólido também entrega de novos projetos em andamentos então a gente está falando aqui de receita de plataforma de clientes também crescendo 64,9% ultrapassando ali um pouco mais de 29 milhões novos negócios ou seja a companhia também além de ser a plataforma da Anguera como eu disse Team Mais Ampli que também tem até 30% de participação acionária uma receita de CAC de curso de aquisição de cliente e o potencial para atingir 80 mil alunos por ano ou seja isso é além de impacto social isso também é geração de receita publicidade imóvel da Team Ads a gente está falando de 9 milhões de reais no segundo trimestre são um pouco mais de 19 milhões de audiência também tem plataforma de insights a companhia também tem canais tanto de visuações de vídeos de Ads a parte do legado também Ads massivos de push Team Fun também com jogos e anúncios Team News conteúdo e anúncios a companhia tem com entregas em torno de 8 milhões de audiência para uma única companhia um pouco mais de 1.4 milhões de respostas a pesquisas e mais de 200 mil em prêmios em bônus do Informa Team e 40% de usuários com engajamento diários no Team Fun então essas são as principais leituras para falar da Team e aqui também a gente tem uma pronta entrega máxima com onda de crescimento um portfólio de valor combinado com o Route acelerado base de acesso crescendo 10% a gente tem aqui onde a Casas Passadas de FTTH crescendo 38,3% e um portfólio de planos de 500 e 600 mbps com conteúdo incorporado de Netflix e também outras empresas de entretenimento então vamos falar da Fiberco é um ponto bem interessante aprovação do Cade 16 de junho os próximos passos são anuência prévia da Anatel fechamento do deal fechamento já de setembro e outubro secundária mais elevada transição suave contrato de TSA e contrato adicional de FTTH site a ser assinado no fechamento aqui a gente está falando um pouco mais sobre infraestrutura a companhia teve uma aceleração de rede para destrutar rapidamente as novas oportunidades de consolidação do mercado do 5G então acesso da rede móvel também crescendo bastante em diversas cidades e também a companhia tem atualização de acordo com compartilhamento de rede e estão fazendo desligamento do 2G o teste em andamento para lançamento superado no quarto trimestre e também no single grid expansão de cobertura para mais de 350 cidades que são implementadas e consolidação de testes iniciados em 20 cidades 10K então esses são os principais pontos aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução financeira aí sim vale a pena a gente anotar esses números pessoal a gente está falando aqui um crescimento o EBITDA quanto que é o EBITDA segundo trimestre 2.1 bilhões de reais anota aí 2.1 EBITDA também crescendo 7,1% comparado com 2019 olha que interessante essa comparação no segundo trimestre de 2020 cresceu 5,9% com 2019 cresceu mais de 7% ou seja mesmo no pré-crise a companhia cresceu muito mais do que na própria crise ou seja a companhia está muito resiliente uma margem EBITDA de 47,1% de margem EBITDA OPEX também companhia crescendo mas bem flat comparado com 2019 crescendo 0,2% e CAPEX investimentos crescendo 34,5% lucro líquido olha que interessante lucro líquido pessoal anota aqui 681 milhões de reais então 2.1 bi de EBITDA e 681 milhões de reais de lucro líquido então isso que a gente vai analisar hoje a gente tem forte geração de fluxo de caixa está falando aqui o fluxo de caixa aumentando 96,5% um pouco mais ali de 1,2 bi uma posição financeira líquida também de 5,1 bi uma estratégia de financiamento também um pouco mais de 1,6 bi de debênture de infraestrutura a Fibercom um pouco mais de 1,1 bi empréstimos bilaterais um pouco de 1,1 bi e custos dos novos financiamentos médio de CDI mais 0,99 ou seja a companhia também melhorando bastante o seu custo da dívida nas sólidas entregas no primeiro semestre apesar de diversidades a companhia espera uma visão positiva para o segundo semestre a gente tem aqui o que esperar olha que interessante aquisição dos ativos da Oi então aqui a companhia tem uma anuência prévia da Anatel e aprovação do CAD que está prevista no terceiro trimestre e no quarto trimestre então para você que também é acionista de Oi olha que interessante a TIM está passando uma leitura para o mercado que essa transação da Oi das vendas dos ativos móveis podem ser podem ser aprovados no terceiro trimestre ou no quarto trimestre desse ano eles estão com uma visão positiva sobre esse resultado uma vez que o acordo já foi abordado as principais preocupações e respeita as regras fundamentais e o fechamento esperado para o quarto trimestre como eu acabei de comentar a gente tem outros leilões aqui também que a companhia participou mas vamos lá vamos falar rapidinho EBITDA você lembra desse número? 2.1 bi quanto que é o consenso do mercado os principais analistas olha aqui ó EBITDA segundo trimestre de 2021 qual que é o número? 2,09 se a companhia entregou 2.1 entregou um EBITDA ligeiramente maior o que a gente tem aqui também para comentar? receita 4.3 bi quanto que a companhia entregou também de lucro líquido ajustado vamos lá lucro líquido ajustado a companhia entregou aqui um pouco mais de 334,6 milhões de reais então vamos voltar aqui para a gente analisar rapidamente vamos ver o que a companhia entregou a gente falou de CAPEX falou de EBITDA e vamos ver se a gente consegue aqui chegar no lucro líquido EBITDA aqui ó lucro líquido 681 milhões de reais e EBITDA de 2.1 vamos lá 681 milhões de reais e a gente chegando aqui nesse número lucro líquido ajustado 334,6 a gente conseguiu chegar no número ali de quanto? 681 ou seja um lucro líquido muito maior do que a expectativa do mercado aqui embaixo a gente tem alguns múltiplos ou seja também projetados tanto para 2022 como 2023 EVBITDA a companhia está aí sendo tradeada ali para 2022 a gente tem aqui EVBITDA acompanhando aqui 1.7 duas vezes também a companhia tem tanto múltiplos e como EV receita EVBIT e preço por fluxo de caixa todos aqui nessa tabela então para quem quiser saber mais só tirar um print aqui para a gente analisar estudar junto tá então falando de preço-alvo a gente vai ter aqui para falar das principais casas do Brasil sell sites e buy sites então a gente tem aqui o preço-alvo a gente tem um preço ali médio ou seja a gente compilar esse preço médio de todos os analistas são 91% dos analistas recomendando compra são 11 analistas recomendando compra um analista recomendando hold manter e nenhum analista está recomendando venda pro ativo o preço-alvo médio é R$19,60 e a gente tem aqui Deep Morgan classificou ali forma suspensa ou seja está ali revisando os números não divulgou ainda Bradesco BBI R$19,50 Banco Safra R$19 a gente tem a New Street Research ou seja uma casa internacional também dando R$22 Cris de Suisse a R$20 Santander a R$22 Now Securities também a R$17 e BTG a R$20 lembrando que esses números estão sendo revisados ainda hoje de acordo com os resultados vão saindo né Débora então esses são os principais pontos aqui para comentar sobre a TIM exatamente a gente vai ficar devendo o resultado da Vivo né Alex para poder conseguir passar com muito detalhe aliás Alex tem muito elogio aqui da galera para você inclusive para você depois dar uma olhadinha aqui o Rui das Neves está dizendo que esse formato ficou show o Charles Martins também gostou bastante que elogiou aqui mais cedo eu estou de olho aqui no que o pessoal está comentando aqui no chat para a gente o pessoal dizendo que foi uma verdadeira aula aí de tudo que você está trazendo é o professor Alex exatamente a gente já conhecia o professor Cabral agora a gente tem o professor Alex aqui no Brasil grande canal pois é trazendo aí todo um comparativo aí das companhias para poder vocês conseguirem realmente analisar aí melhor as empresas para poder decidir aí na hora de investir o que tem que fazer né Alex mas aí a gente traz a Vivo amanhã para poder não deixar e não ficar devendo aí para o pessoal junto com outras sugestões o pessoal já pediu aqui para poder trazer Valide a gente vai ter como eu já falei para vocês antecipei o pessoal que está ligado aqui no chat eu já dei um spoiler aí amanhã a gente tem movida aqui ao vivo com a gente no BMC Business então fiquem de olho o pessoal também pediu para poder a gente trazer Valide pediu para poder comentar aqui teve gente pedindo aqui para poder a gente trazer a Enjoê a Enjoê a gente já entrou em contato estamos tentando conciliar a agenda aí mas que bom ótimo ter audiência a todos vocês obrigada pela participação pela interação isso é muito importante para nós por todo esse feedback também a gente com certeza vai tentando melhorar sempre né Alex com certeza parabéns aí é isso aí amanhã a gente continua com essa temporada de balanço por aqui né Alex sempre buscando melhorar né Debra também claro ouvindo as sugestões de todos por isso que é muito interessante todo mundo escrever no chat quais sugestões que vocês querem críticas, reclamações elogios também são muito válidos agradeço a todo mundo aqui que também comentou elogiando a gente está sempre buscando a melhorar todos os dias né Debra e também agradecer a todo mundo aqui da BMC News já me despedindo aqui agora a gente vai entrar com a Hanna Beltrão junto com o grande Rafael Lara aqui do BMC Now então vamos dar um abraço Debra aí também para todo mundo da equipe da BMC News e você claro que sempre nos assiste também nos acompanha na rede social e deixar um convite Debra aqui todos os dias de segunda a sexta-feira eu estou fazendo uma live bem legal bem descontraída junto com o Rafael Lara para falar dos ativos não só do Ibovespa mas também de toda a bolsa eu te espero lá no Instagram da BMC News que é bmc.news tá bom se você não segue segue a gente lá e eu te espero daqui a pouquinho entre 6h15 e 6h30 a gente já está ao vivo Debra grande abraço maravilha Alex olha só o Emerson está dizendo aqui para mim convida o grupo Matheus o grupo Matheus já esteve por aqui recente hein procura aí na nossa playlist aqui ou no nosso portal ou no nosso canal no YouTube você consegue acompanhar aí você vai ver aí o grupo Matheus já esteve aqui sim a gente já falou bastante aqui sobre o case depois quem sabe da divulgação dos novos números aí da companhia nesse segundo tri a gente traz eles de volta mas se quiser já assistir se perdeu lá no dia que a gente estava ao vivo não tem problema tem a nossa playlist aqui muito bem organizada e por todo o pessoal aí do portal pela Mari Paim também que dá show aí arrasando esses conteúdos da gente aqui online para você e é isso aí eu vou ficando por aqui lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram arroba bmc.news onde também você tem as lives de fechamento de mercado claro além do nosso portal que já está no ar com notícias sendo atualizadas aí minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor eu Débora Oliveira vou ficando por aqui mas você continua na nossa programação com a Hanna Beltran e o Rafael Lara no BMC Now obrigada pela sua audiência tchau 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 tchau